Com vocês, Luciano e Chora Vamos lá, parceiro, vamos lá ver Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado com o seu coração Na noite fria, solidão Faldade e paixão para o teu nome Eu vou ficar com o verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar com o verso triste de paixão Eu vou ficar com o verso triste de paixão Na noite fria, solidão Saudade e paixão para o teu nome Eu vou ficar com o verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado com o seu coração Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Saudade e paixão para o teu nome Eu vou ficar com o verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar com o verso triste de paixão Ei!